Música Aqui, gata, quantos filhotinhos? É, então, mas vim aqui ver a comunidade. Olha o que é caranguejo. É verdadeira comunidade, cara, tem uns peixinhos ali, olha, consegue pegar os peixinhos aqui? É verdadeira comunidade, olha, consegue pegar os peixinhos aqui. É verdadeira comunidade, olha, consegue pegar os peixinhos ali, olha, consegue pegar os peixinhos ali. É verdadeira comunidade, olha, consegue pegar os peixinhos ali. É verdadeira comunidade, olha, consegue pegar os peixinhos ali.